Fala galera, beleza? Robert Murph na área, você está no Tentando Play, bora de gravação de Resident Evil 4 Remake e estamos aqui no sexto episódio, é, sexto episódio galera, da nossa série do canal aonde estamos gravando nossa gameplay pura, sem conhecer o jogo então, já sabe aí que vai sair muita, mas muita, Johnny Cissis, né? muitas cagadas vão sair aí e você vai acompanhar o nosso desenvolvimento aqui, beleza? ó, não esquece de se inscrever e compartilhar, ajudando a gente a chegar cada vez mais longe aí e nos tornarmos um canal oficial de games aí, né? vamos aprendendo juntos aí estamos aqui no final do capítulo 3 aonde acabamos de derrotar o Deolago finalzinho do episódio passado aí, vocês viram quem assistiu, né? Corteiro do sacrifício, você receberá o corpo mais sagrado que começa agora quando o dia raiar, você fará parte da nossa aliança para partilhar da minha bênção sagrada para sempre show de bola, ó da hora o que é que eles vão fazer? Condor um apuleiro, escuta. Condor um? Você perdeu o sinal por três horas. Tudo bem com você? Sim, tudo. Não vai acontecer de novo. E a igreja? Ainda estou atrás da chave, preciso. Ok, entendido. Que bom que está bem. Desligo. Início do capítulo 4. É, galera. Estamos aí no início do capítulo 4, mas a gente vai... É, você está de sacanagem, né? O cara chegou no barco e estava bonzinho. Olha aí. Está bom, está bom. A gente arruma outro. Tem um monte aqui. Pega um aí. Vai. Joga na água aí. Vai lá, mano. Aproveita aí que você está super forte agora. É, nada a ver. O cara já morreu. Já faz tempo. Já foi queimado, cremado. Ah, é. Ele ainda não... Pera aí. Não, já era para... Ué. Voltei para a cabana? Não entendi essa não. Porque esse boné aí é do guarda. O guarda já foi achado faz tempo. Bom, vamos lá, né? Deixa eu ver se tem faca primeiro. Tem. Demorou. Agora a gente vai conhecer as lápis. Plagas. Minha faca está boa? Está ótima. Boa. Vamos precisar, viu? Galera, lembrando que a gente não conhece nada do jogo. Eu deveria ter clareado um pouco mais, porque... Para vocês deve estar muito escuro, assim como está para mim, né? Mas, fica mais legal, assim, o clima de terror, galera. Acreditem. Vale a pena deixar mais escuro o jogo, tá? Quanto mais... Não vamos exagerar também, né? Mas, enquanto mais escuro ficar... Mais vocês vão curtir o game, tá? Acreditem. Sério. Vale muito a pena. Ele está de ação. Igual o original. Mas, essa atmosfera sombria que deixaram nesse remake... Cara, está, ó... Maravilhoso, mano. Está maravilhoso, cara. Está maravilhoso, mano. E para quem vai jogar a primeira vez, então... Nossa, cara. Vale demais fazer isso aqui que eu falei. Ó, explorar... Está valendo a pena, viu? Compensa. Enfrentar os inimigos, base, né? Está valendo também... Não. Enfrentar os inimigos todos. Por enquanto, no início do jogo, está valendo demais, tá? Os motosserras e os toros dão joias. Os inimigos normais dão munição e ervas. Está muito bom. E não é sempre, mas é aleatório, né? Agora, os grandes estão dando joias quase sempre, viu? Então... Vai de você curtir fugir ou curtir enfrentar. Como eu disse, está muito bom tudo. Galera, defende. Defende. Ele vai ficar... Epa. Vamos de 12. Eita, eu soltei a defesa para atirar, mano. Penga. Não fiquem de costas para o inimigo. Se acontecer isso que aconteceu agora... Virem rapidamente. Segurem a defesa. Mas, tome cuidado para não... Vou tomar e vou tomar bonito. Quer ver? Defendi duas vezes e atirei uma com a espingarda. Funcionou como... Funcionou como dano para o bicho. Diminuiu a quantidade de munição que eu precisei usar da espingarda. Porém... Não é aconselhável, não. Deixem para fazer munição. De preferência, quando vocês não tiverem da arma. Porque vocês viram aí que eu ganhei menos dessa vez? Pois é. Quando vocês estão sem, vocês ganham às vezes... Grande parte das vezes... Uma bonificação. E vem um pouco a mais. Não é sempre que funciona... Porque é aleatório, parece... Aparentemente é aleatório... Essa bonificação que eu estou falando. Esse negócio da lanterna é só ser ligado quando ele quer, mano. Que lugar é esse? Deixa eu ver se tem segredo aqui para trás, vai. Está bem escuro. Cortando a cabeça, tal, pá. Então é aqui que é a caverna das lendas. Um culto... Legal, mano. Legal, legal. Ficou bem... Ficou bem da hora. Algum tipo de santuário. A caverna é... Já estamos quase indo para o gigante, hein? Vamos ver como vamos sair... Vamos sair no gigante, mano. Vamos ver como vai ser a marca da igreja. Ah, então vai ser assim. Vai ser igual o... Não sei se vocês vão lembrar... Mas aquela porta que abria lá para o... Onde você colocava duas taças. A gente fez ela bem recente. Pega os crânios aqui, vai, Leo. Cadê? Pega aí. Pega aí. Põe um em cada mão. Vai, vai, vai. Meu lago. Opa. Tem um Paranauê. Tem um Paranauê secreto. Não é secreto aqui, ó. Mas se eu estou aqui, né? Não, peraí. Local do mural. É isso mesmo. Eu estou aqui, né? Ou não. Eu estou aqui. Chave da igreja. Desculpa aí, galera. Foi mal. Eu estou no... Local do mural. Chave da igreja. Então, eu estou aqui. É onde eu estou. É o amarelo, gente. Não dá para marcar. Aparentemente. Não consegui marcar. A gente veio de lá. Vai para cá. É cheio de missãozinho assim, mas... Bom, a gente pode voltar para trás tudo e abrir os negócios que estava pedindo essa chave. Ou pode simplesmente continuar, que é o que a gente vai fazer, é claro. Porque a gente não vai voltar o jogo todo só para abrir essas coisas que pediam essa chave, né, mano? E se der sorte, a não ser que o barco volte com a gente. O barco provavelmente vai levar a gente. Então, vamos lá, né? Vamos aproveitar que o barco vai levar a gente. Vamos aproveitar. Vamos explorar o jogo, que é o que a gente combinou mesmo. E vamos L2 e R2. Acelera e dá ré. Vamos aqui primeiro. Depois a gente volta. Vamos aqui primeiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O jogo está muito bom no quesito procurar coisas. Para jogar gravando eu não aconselho jogar no escuro que nem está assim, mas para jogar... Dá para deixar mais claro, entendeu? Muito mais claro. Olha, filha da mãe. Olha, o jogo não quer entregar o inimigo. Olha lá, eu estou atirando na mão dele. Ah, acertou dessa vez? Nossa. Onde estás? Eu sei que estás aí. Ah, caçamba, filha da... Ah... Epa. Jones. Sai daqui, Jones. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí, já me escondi. Aí, já me escondi. Você vai virar de costas e eu vou acabar com a tua raça. Aí, olha. Aí, caçamba. Aí, caçamba. Aí, caçamba. Aí, caçamba. Nossa. Ai, caçamba. Eita. Ali, caçamba. Aí, caçamba. Aí, caçamba. Aí, caçamba. Obrigado, Panacão. Agora sua vez Falei que era sua vez Te avisei, você não quis escutar Agora mano, você é louco Dá pra usar as armadilhas deles contra eles mesmo As munições deles, vocês viram aí Eles contra eles mesmo E é lógico né Tem que ser tudo muito rápido Porque senão você toma Que nem nos episódios passados Vocês viram aí que teve muitas vezes Que eu perdi Por erro mesmo Muita cabacice Mas é Acontece né Eu não recebi o jogo antecipado Então não tinha como já saber Tudo do jogo Pra tá jogando agora no intenso E dizendo que nunca jogou Tem problema? Tem, porque a pessoa tá Sabendo o que tá fazendo né mano Tá dizendo que não Agora se arrumou pra cabeça Agora se arrumou pra cabeça Agora se arrumou pra cabeça Isso Isso E aí E aí E aí atire e já segura a defesa atire e já segura a defesa melhor estratégia que eu achei contra eles mas é complicado caramba desculpa aí galera dá pra atirar na mão deles e fazer as granadas explodirem isso aqui também derrubar isso aqui tem um panaca ah tá lá em cima dá pra mirar na mão deles antes olha lá é só ué ué deixa eu deixar uma no pente e aí O que você está fazendo? não temesse a mão que nem um retardado, dava para fazer, dava para acertar, vamos parar de gastar a munição à toa lá, porque, se bem que não tem jeito, quer dizer, tem, mas não tem. Boa, porque que é bom explodir as granadas deles, na mão deles, ou coisa do tipo, porque já elimina o corpo e não transforma, não se transformam em monstros, o que que ele tem aqui, que é amarelo para marcar, é o lugar certo, está mostrando, é isso, essa marcação é indicação, né, vamos ver o que que é, galera, lembrando que estamos gravando os episódios ao vivo aí, é, o jogo saiu, a gente não recebeu antecipado, então, tá aí o motivo da gente, tá cabaçando bastante, ah, porque não tá jogando no intenso, é porque a gente realmente não recebeu antes, então a gente não conhecendo o jogo, a gente não vai se arriscar, que nem um doido aí, né, só para, só para fazer graça, eita, filhas da f... Ah, filha da f... política, ah, filha da f... política... Vocês viram aí? Vocês viram que eu acertei? Opa, agora eu errei, caramba, isso é hora de se errar, vocês viram que eu atirei na mão dele, no jogo disse que eu errei? Que a garrafa não quebrou? Que a garrafa não foi acertada? Vocês viram isso aí? Mas isso aí é normal, né, o cara também... Tá, vocês viram que está marcado na parede o que é para ser feito lá, né, e mesmo assim eu não vou decifrar porque eu não conheço símbolos, mas espera aí, é, vamos desenhar aqui, que daí eu vejo, eu lembro lá, é isso aqui para baixo, um... aqui é... acho que é isso... Esse aqui, esse aqui, pronto... É, eu fiz um negócio aqui, vamos ver... Vamos ver o que vai dar, mas... Opa... Mas eu queria dar uma explorada primeiro aqui para ver se não... Porque eu estou ouvindo um barulho, olha... E esse barulho... Ah tá, isso ali... É? É... Então vamos lá resolver o quebra-cabeça, né... Será que esse vai ser o quebra-cabeça que vai travar a gente? Hum... Sim... Tem o que... Tem... Tem o que eu estava marcando, mas não... Não desse jeito, é assim... Era esse daqui... Aí tinha um que era meio estranho, tipo esse daqui... Epa, cadê? Ah, esse... O... Direcional não... Tem que mexer com o analógico para conseguir colocar onde quer... Tipo esse aqui ou esse daqui... Eu não lembro agora, mas eu vou chutar esse daqui... Tinha mais... Não, eu não vi mais, mas vou marcar esse grandão aqui... Porque é o que está na parede aqui na frente... Nossa! Nossa! Ah, mano... Ah, mas também né, com a resposta aqui... Ó galera, isso daqui é a resposta, ó... É esse desenho que está aqui... E a ordem é esse desenho que está aqui... Não tem ordem né, na verdade... Mas esses dois desenhos aqui, ó... Entenderam? Sacaram? Eu não sei se o desenho de vocês vai ser igual, mas é o desenho que está na primeira parede... Quando você vai subir... Que é gigantesco... E os dois pequenos aqui... Que estão aqui... Essa é a... Essa é a resposta aí da... Do... Ué... Tá... Yes... E era só para pegar uma pedra? Ah... Então nem vale a pena mano... Não... Tipo... Se você ficar passando... Se você estiver passando perto aí, ó... Esquece mano... Não vale... Ah, tá... Ué, mas... Onde é que eu entrei então? Ah, mano... Pronto... Caraca, velho... Isso aqui estava aberto? Estava né... Bem provável... Eu achei que tinha até a entrada... Que era ali a entrada... Boa... Onde eu vou usar isso? Na... Lá na mão lá... Pedras que sangram... Resident Evil... O que... Aí... Bom, muito bom, mano. Show. Agora a gente dá o fora daqui e vai para outra ilha, né? Que é certeza que é em outra. E aí? 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 E é isso aí galera. Muito obrigado pela espera. Ah, bora lá, bora lá, bora lá Yeah Yeah Tá querendo jogar Yeah Yeah Pegar uma coberta ali pra me aquecer Porque tava O bagulho tá lá doido Agora vamos não, vamos não, vamos Ah, pra quê, né, mano Seu negócio tá na frente aqui O daqui, o balde aqui, o coisa eu esqueci Quebrei Mas provavelmente vai tá aqui também, ó Não é os, não é os barris Mas Se a gente for um pouquinho Pra trás E olharmos Na direção, ah lá Ah, pois é, né Então já sabemos quais são Só temos que ver aqui se a gente lembra Ah, esse aqui é um deles Epa, esse aqui, ó É um deles Eu só vi um ali, então Provavelmente vai ser esse aqui, ó Porque Durante a nossa olhada Salve Salve, mano game Seja muito bem-vindo aí Vai ser esse E... Cheguei agora Aí sim, mano E esse daqui, ó Opa Adormeci Ah, tranquilo Esse daqui Esse daqui E um desses daqui Eu chuto que é Este Epa Já que não foi esse Só sobra uma opção Aqui Não, ainda sobra duas É esse daqui Esse daqui E esse daqui Tá marcado na parede Não tá difícil Mudou, mano Tá muito legal Se tiver uma ordem Aquele lá Esse daqui Eu já fui nesse daqui Nesse daqui E nesse daqui Então só sobrou este Tá marcado na parede Uma das respostas Não tá Não tá muito Não tá difícil não, tá Tá marcado nas paredes, ó Você vai olhar aqui O maior Aí você vai procurar Olha Olha Aqui, ó Tá vendo lá, ó Aí aqui do outro lado, ó Se você não vê de perto Se você por algum motivo Tiver Aí você dá uma afastada E olha De novo Que daí você Ó Viu? Ó lá Lá no canto em amarelo Tá meio Essa parte Eu não gostei muito De tá tão fácil assim Com respostas Mas Eu entendo, né Eu entendo Tem um ou outro Que você não vai achar A resposta assim Vai ter que procurar Mais longe Que foi mais Foi uns Do começo ali Mas Tá legal Tá legal, mano O jogo tá Cara, o jogo tá incrível, mano O jogo tá incrível A dublagem brasileira tá ótima Mas Na minha opinião Na minha opinião Quando você jogar aí Você me diz depois O dublador Que escolheram Pro Mercador Não é que ele não seja bom Ele não combinou com O Mercador Ficou um tom de moleque Não ficou um tom de Mistério Que nem era o Mercador Antigo Welcome Agora tá Welcome Tá ligado? Tipo isso Vamos só pra Mas tá em português, né Então nem o welcome tá Você vai ver aí depois Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Você já vai tá Jogando aí, né Então É nóis Aí você fala pra nóis Aí que eu Eu vou tá Eu vou tá aqui no No celular aqui Vou dar uma olhada, hein Pra ver Assistir os manos jogar Sabia É, os lambedores de saco De empresa Tá ligado? Ah, mas não é nem a Capcom É, mas só que a Capcom Seleciona, né Os caras selecionam, né Mano Tem uma seleção, né Ou é só chegar lá Aí eu vou dublar Resident E já tá bom Eu acho que não é assim, né Eu acho que os caras Selecionam, né Mas sei lá De repente só chegaram lá Ô, não Eu vim dublar Resident Ah, tá bom Entra aí e dubla Vai ver que foi, né A dublagem tá maravilhosa Mas como eu disse Faltou colocar O mesmo dublador O mesmo dublador Se ele fizesse um tom Mais misterioso E menos brincalhão Que Não adianta, mano O cara tentou Fazer um brincalhão ali Ele não tentou fazer mistério, não Porque se ele faz mistério Daquele jeito ali Vai falar o que, né Como eu disse É minha opinião, né Cada um tem assunto Então Quem gostou, gostou Quem não gostou Igual a mim Não é nem que eu não gostei É que eu não achei que combinou Já temos as peças que precisa Só que Eu tô explorando Porque aí, ó Pronto Já realizamos também a missão Então, ó Quando você for procurar o ovo de ouro Já sabe que tá numa ilha Onde tá um monte de galinha, tá Provavelmente a galinha que botou o ovo dourado Foi essa daqui, ó Porque Olha a diferença Ai, caraca, mano Até nos jogos, véi Tá difícil, hein Olha lá Ah, falei Ai, caraca Botou um dourado Botou um marrom dessa vez Tá difícil, hein, mano Tá difícil A situação do mundo hoje em dia Tá complicada Mas vamos lá É, galera Aí, ó Completamos a missão do mercador aqui Desta região Já completamos as peças também Já completamos as peças também E agora a gente vai Deixa eu dar uma olhadinha aqui No negócio aqui Primeiro Tem uma entrada aqui E eu quero ver se eu já vim aqui Já vim Ah, o mercador tá lá A gente pode ir no mercador Pode ir aqui Que a gente já veio Provavelmente a gente já veio aqui Essa, se não me engano Foi a primeira ilha que a gente veio Onde a gente pegou Deixa eu só confirmar Para não ter erro É A gente pegou a chave Que abre todos os Mistérios que ficaram para trás Que a gente já viu Que a gente já viu No caso Vamos no mercador aqui Tem um andar de cima No mercador Pra fazer um Arranjei Boas-vindas Tem novidade aqui pra você Tá, e a missão que você me passou O que foi? De onde tiramos esses artefatos? Você não vai querer saber, parceiro Mas é isso, então? Que tal experimentar Uma arma nova estranha Pode salvar a sua vida Informação é mercadoria de luxo hoje em dia Sim Por isso que eu tô comprando Informação é Informação é outro nível, né? Lança-foguetes Por que que será que O custo-benefício é excelente Isso eu garanto Por que será que Estariam vendendo uma maleta de Uma maleta não Lança-foguetes, né? Posso ajudar com algo mais? Eu compro o que for Eu não entendi o porquê Que ele não me pagou A missão completa A missão cumprida Que é a missão do Não, não sou obrigado Ah, quando você quiser participar Das brincadeiras aqui Ganhar amuleto Não sei o que É aqui, ó Na sala Aquela sala de tiro do Re-4 que tinha, lembra? É aqui Pois é Daqui a pouco eu vou Tomar um café também Que eu já tô Desde o começo da noite Aí, né? Ó Que nem Você viu, né? Eu mostrei ali Ali é onde Ó Consertaram a chuva Mas não consertaram Muito não Acho que vai ter Outro pet aí Ficou melhor Mas ainda tá meio zoado Não, tranquilo, mano Obrigado aí, viu? Pois é É ali agora E tá da hora Tá legal Só que Tem umas missões Bem difíceis, hein? Tranquilo, mano Obrigado aí Pela presença aí Por tá dando Esse apoio aí Valeu mesmo, cara Olha como é que ficou A chuva aí, ó Tem hora que fica Zoada Tem hora que fica Legal Mas Ó Quando você mexe Muito o barco Fica zoado Quando ela vem Na direção da gente Ela fica zoada A chuva do É bem isso mesmo Não é pra cá Mas eu vou voltar aqui Só pra ver um negócio É Não É Eu não sei se a Capcom sabe Mas depois que chove Desse jeito Que tá chovendo O sangue some, né? Impregnou no chão Não é pra cá Vamos lá. Não, aqui a gente acabou de sair. Pois é, vai dar no mesmo lugar, então... Tá confirmado. Não tem nada pra trás. É só seguir pra frente mesmo. Tá, a gente já tem as peças que são essas duas cabeças aqui que eu vou tentar mostrar quando ele entrar no barco, né? Ó. Você tem que ir nas ilhas, procurar essas duas cabeças aqui, ó. Pra pôr na mão de uma estátua que tem. Igual você faz lá naquele onde a gente libera os insetos, lembra? Se não tiver aí, já não tiver aí, não tem problema não, tá? Mas caso esteja... Ó. Temos um tesouro ali dentro do barco. Então, como eu disse, explorem. Muito bom. Já temos a joia roxa e ainda não temos a... A máscara ou seja lá o que for, com as cavidades quadradas. Investiguem bem os lugares, porque vale a pena, galera. Vale a pena. Volta na ilha das galinhas aqui, ó. Para pegar uns eggs. De repente tem um segundo dourado. Aí a gente já ganha mais 9 mil de uma vez só. Vai que cola. Não matem elas, porque daí elas podem chocar... Chocar não, botar novos. Novos ovos. Não sei se tem a chance de repetir um dourado, mas vai que repete. Cada dourado vale 9 mil. Prontinho. Tem que colocar pelo jeito. Acerta no lugar certo. Para poder estar liberando isso aí, a chave. E voltando lá para... Para a vila. Condor um apoleiro. Achei a chave da igreja. Entendido. Agora vá pegar a bebê águia. Certo. Sem tempo para papo. Vou lá. Condor um saindo. Vou curar. Vou aproveitar que eu estou calibrado aqui nos eggs. Não usem o dourado porque é de uma missão. E até agora eu não vi ele falando. Você cumpriu a missão? Que nem falou nos outros. Nas outras missões. Estamos chegando galera ao final de mais um episódio. O sexto, se eu não estiver enganado. Então, se você está assistindo. Saiba que você faz a diferença aqui no nosso canal. E é por isso que a gente... Opa. Conta com a sua presença. Pera aí. Deixa eu ver o negócio aqui. Ah Leon, você está de sacanagem. Eu vou ter que botar tudo porque... O Leon precisa do barco para chegar onde a gente precisa ir. Não era mais fácil. O jogo já tem... Então tá né. Vamos lá. Foi vacilo meu também né. Devia ter imaginado. Tá bem breu hein. Eu poderia ter deixado mais claro. Deixa eu apagar a luz aqui porque... Já estamos de dia. É. Eu poderia ter jogado com a luz apagada. Mas como eu esqueci. Fui só jogando. Pera aí, pera aí, pera aí. A gente veio aqui. Então é para cá mesmo. Se eu não me engano, no mercador para lá tem saída. Então bora. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Demorou. Vou usar para livrar um espaço para pegar mais. Se bem que eu acho que não conta... Não tem problema. Vamos ver. Vamos ver. Bom, só tem examinar. Quando só tem examinar, não dá para combinar com nada. Então já temos algo para vender para poder comprar melhoria. A melhoria da maleta. Maluco, a melhoria da maleta é obrigatória. Você está sempre comprando. Fazer de tudo para comprar. Eu não vou comprar nada. Eu vou vender. Inclusive vou vender isso aqui. Lixo ou luxo não faz diferença. Tchau, o preço. Bom, é nossa escolha decidir. Vou vender isso aqui e vou vender isso daqui. Também tem o ovo, mas eu não aconselho vender o ovo ainda. O que a gente vai vender já vai dar a mercadoria, o valor que a gente precisa. Então... Obrigado. Vamos agora na maleta. Algo mais? Pode. O que você vê é o que eu vejo. Um tamanho decente, mas tamanho não é do bom. É o... Pois é, né, mano? Então, tá. Lembrando aí que os itens da Deluxe não me foram entregues, tá? Então, deixando bem claro em todos os episódios aqui que isso foi um vacilo, uma prática muito... No mínimo abusiva, porque eu fui cobrado pelo valor, então eu deveria receber e não deveria ter que ficar caçando, né? Deveria ser algo bem simples, mas, né? Dona Capco. Galera, não esquece de se inscrever e compartilhar e a gente vai continuar no próximo episódio aí.